Yuri Mosconi, esse aqui fica num espaço urbano planejado, condomínio Ilhas Gregas é o primeiro empreendimento da Chácara Paradiso com 15 mil metros quadrados olha, fantástico o que a Cego está fazendo por aqui primeiro localização do Ilhas Gregas quem vem do Shopping Morumbi pega com o PC, altura do número 6 mil quando chegar no Carrefour, entra à direita e você já está na central de vendas para conhecer o apartamento modelo decorado Avenida Senador Vitorino Freire, 129 Diadema e também o empreendimento fica ao lado, tá? Rua São João, 194, divisa São Paulo Diadema gente, um espaço urbano planejado, fantástico com qualidade de vida e segurança que a sua família merece num espaço de 15 mil metros quadrados que vai ser chamado Chácara Paradiso serão construídos 5 empreendimentos e o primeiro deles é o condomínio Ilhas Gregas num terreno de 3.600 metros quadrados com duas torres somente e apartamentos de dois dormitórios com terraço living pra dois ambientes azulejo até o teto, detector de gás tudo isso, o acabamento primoroso da Sergos pra você vaga de garagem, segurança com portaria 24 horas e portões eletrônicos e no lazer também o padrão lazer Sergos com piscina adulta e infantil salões de festa, paisagismo antena coletiva e muito espaço pra você e pra sua família e a obra será feita em 10 meses e com tudo isso que você viu a partir de 49.900 reais o seu apartamento uma pequena entrada a partir de 4 parcelinhas de 515 reais e se tiver fundo de garantia você pode optar nada durante a obra ou então parcelas a partir de 190 reais e ir morando menos que um aluguel a partir de 455 reais da Caixa Econômica Federal e você ainda participa da promoção da Caixa com crédito associativo e ainda não paga despesas de TBI e registro tudo por conta da Sergos realização Sergos, planejamento e vendas Camargo, Ortega e já de consultoria o endereço da obra, rua São João 194 e a central da Sergos avenida Senador Vitorino Freire 129, Diadema telefone para informações 4092-3377 e agora, Yuri vamos lá, vamos ver o que vocês tem depois do Ilhas Gregas Obrigado 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 Obrigado.